Baixando o Friday Night Funkin' Game sem propaganda Hey Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais Tudo bem com você? Então, eu sei que você não vai responder, mas ok Gente, muito está se falando desse joguinho Friday Night Funkin' Game E muita gente está procurando o jeito de baixar e não consegue baixar porque não acha o link Ou porque clica num site, num canal do YouTube que gera uma propaganda Que vai para um site e que não é o site que você quer baixar e não sei o que e não consegue Então eu resolvi facilitar para todo mundo Eu baixei o jogo, criei um executável Porque assim, além de você baixar, passar todas essas propagandas Quando você consegue baixar, você tem que extrair o arquivo e jogar Às vezes você nem sabe extrair o arquivo E como que você vai fazer se você não sabe? Você tem que ir procurar outro tutorial ensinando extrair o arquivo Para você poder jogar Então eu facilitei Então eu baixei o jogo, criei um executável E aí você só clica em instalar e instala o jogo e joga Ah, mas Thierry, então Se você criou um executável, tem vírus Ai, tem vírus, gente, tem vírus Não, galera, não tem vírus Eu vou te dar três motivos para não ter vírus Primeiro, porque eu tenho o nome Azelar Não vou colocar vírus num programa, num game Para foder com o meu nome, ferrar com o meu nome E vocês virem me atacar e falar Nossa, Thierry colocou vírus Segundo, que na hora de baixar você vai baixar pelo Mega Que é um site de nuvem confiável E como é pelo Mega, está no meu link O meu link está na minha nuvem Então está na minha nuvem e você vai baixar E terceiro, porque é um executável do WinRAR O mesmo que ao invés de você extrair Você só clica em instalar Ah, mas daí você vai ver que tem uma senha Ah, mas Thierry, se é confiável, não tem vírus Por que que tem senha, então? Sacanagem minha Fiz sacanagem com vocês Sério, vou contar para vocês Eu fiz sacanagem Ao invés de eu colocar um link Que vai para uma propaganda Que vai para o negócio lá E eu ganho uns centavinhos Uns reais, uns dólares ali Eu fiz com que você assistisse o vídeo até aqui Para saber qual que é a senha E eu vou falar sempre Para vocês, muito fácil, gente Mas antes, gente Esse jogo tem para as duas versões do Windows Eu coloquei só para as duas versões do Windows Eu não coloquei Linux Mas caso vocês peçam Queira a versão do Linux Ou outra versão Vocês já me deixam nos comentários Aqui, Thierry O meu é Linux Ah, o meu é tal Então já Se gostou da ideia Já se inscreve no canal aí Deixa o merecido like Eu sei que você não vai deixar Por causa da sacanagem Que eu fiz para vocês Mas, gente Sério É muito melhor Vocês assistirem um vídeo até aqui Perder alguns segundos de vídeo Assistindo Do que ficar uma propaganda Vai que você vai para um site Que tem vídeos realmente Né Então Eu sei que é uma sacanagem Trazer vocês até essa parte do vídeo Para vocês saber qual é a senha Para usar Tudo bem Mas, gente Pode confiar, gente É melhor que eu fiz para vocês E para mim Lógico que eu fiz isso Claro Para não ganhar visualização Eu não sou besta, né Mas, enfim E, gente É só baixar A senha É GAME1234 Eu não vou deixar escrito Para que as pessoas Não arrastem Nossa Qual que é a senha É GAME1234 G-A-M-E 1-2-3-4 Tudo minúsculo, tá É GAME1234 Então, essa é a senha Quando eu pedir a senha Para instalar essa Gente, pode ficar tranquilo, gente E se você baixar o jogo aí E jogar Já começar a se divertir Já volta aqui nesse vídeo Volta Eu quero o seu feedback Eu quero que você fale Gente, realmente Eu consegui Baixar esse jogo Sem problema nenhum Eu realmente consegui Jogar o jogo Que eu estava tentando Várias vezes Eu preciso muito Que você comente Nesse vídeo Depois que você jogar E me fala Se o jogo é bom Se você gostou do jogo Porque esse jogo Está muito Muito aí Assim Todo mundo querendo Jogar esse joguinho aí Espero muito Que você tenha gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve Comenta Obrigado Até a próxima E tchau 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 Tchau